Giro Esportivo. Oferecimento Pizza Cracker. Focus Imobiliária. Autorizado. Início da partida. Cote veio. Olha só que jogada bonita e a defesaça da goleirona do Atlético. Lance de calcanhar, lance plástico e a bela defesa da goleira. Tudo que acontece. Olha só a bola agora pediu pênalti. Ele deu pênalti em cima da Ana. Foi derrubada. Penalidade máxima para a equipe do Vila Nova. Luana na cobrança. Perna canhota. Autorizado. Correu. Cobrou. E o gol. Gol. Gol do Vila Nova. Luana, jaqueta número 8. Olha o Vila fazendo boa jogada. Pode inventar o segundo. A jogada individual. Chute. Para fora do gol. Levantamento da grande área. Olha o segundo gol. Perdeu o segundo gol. Perdeu. Não pode perder um gol desse. Pode pintar aí o lance bom de ataque. A jogada individual. O cruzamento. Agora sim. O da equipe do Vila Nova. Luana novamente. 2x0. Vila Nova. Olha o Vila. Pode pintar o terceiro. Gol. A jogada individual. O chute. Para fora do gol. Não. Não. Não é assim. Final de jogo. Vila Nova vence. Vila Nova 2. Atlético Goianiense 0. Oferecimento Focus Imobiliária. Atacado preço baixo.